A luz que por muitos anos iluminou a carreira de Bartolomeu dos Santos, o saudoso coxinho, é a mesma luz que ilumina o meu destino como cantador de Bumba Meu Boi. Daremos a César o que é de César. Essa toada é uma toada de coxinho, cantada e interpretada em sua voz, e agora regravada por mim, que sou neto dessa lenda, um mito da cultura popular do Estado do Maranhão. Deliciem-se com essa maravilha de toada. Trincheira querida do Bumba E lá vai Boi, e lá vai Boi, dona da casa ilumina o seu terreno. E lá vai Boi, e lá vai Boi, dona da casa ilumina o seu terreno. O nome dele tá no país brasileiro, é orgulho da ilha, capricho dos fazendeiros. O nome dele tá no país brasileiro, é orgulho da ilha, capricho dos fazendeiros. O nome dele tá no país brasileiro, é orgulho da ilha, capricho dos fazendeiros. E lá vai Boi, e lá vai Boi, dona da casa ilumina o seu terreno. E lá vai Boi, e lá vai Boi, dona da casa ilumina o seu terreno. O nome dele tá no país brasileiro, é orgulho da ilha, capricho dos fazendeiros. O nome dele tá no país brasileiro, é orgulho da ilha, capricho dos fazendeiros. O nome dele tá no país brasileiro, é orgulho da ilha, capricho dos fazendeiros. O nome dele tá no país brasileiro, é orgulho da ilha, capricho dos fazendeiros. O nome dele tá no país brasileiro. O nome dele tá no país brasileiro.